Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar minha coleção atual de DVDs, que na verdade vou mostrar minha coleção de documentários. E então vamos começar este vídeo. Pessoal, o primeiro DVD que eu vou mostrar é este, a Marcha dos Pinguins, que venceu o Oscar de Melhor Documentário em 2006. E pessoal, este DVD é uma edição de colecionador. E dá para ver que o DVD está com luva. Parte da frente, parte de trás, classificação livre, os extras, a sinopse e a lombada. DVD simples sem cartes. E o próximo documentário que eu vou mostrar é este, Deus, a História das Religiões. É um documentário do The History Channel e foi distribuído aqui no Brasil pela Long On. E dá para saber que está com luva, olha. Parte da frente, a lombada, parte de trás, classificação 14 anos, DVD simples sem cartes. E olha só a arte interna do DVD. E pessoal, o que eu vou mostrar agora não é um documentário, e sim, é um Mocumentário, ou seja, um PC do documentário, mas conhecido como um documentário falso. É, gente, o Mocumentário Dragões, Fantasia e Realidade. E foi distribuído pela Sony aqui no Brasil. E também tem até o selo do Animal Planet. E tem a classificação 12 anos. Contém as apresentações especiais, a sinopse do documentário. E sabe, gente, esse Mocumentário, nossa, gente, é bem legal. A lombada, parte de trás, que eu já mostrei, DVD simples sem cartes. E pessoal, o próximo documentário que eu vou mostrar é este. As últimas 24 horas de Jesus. E é um documentário da Discovery Channel. E sabe, gente, esse documentário é bem legal. Parte da frente, lombada, parte de trás, Classificação Livre, DVD simples sem cartes. E também, pessoal, eu também tenho até o DVD do filme O Fim do Universo, Hubble, o capítulo final. Esse documentário conta a história do Telescópio Hubble. E é um documentário da Discovery Channel também. Parte da frente, A lombada, parte de trás, Classificação Livre, DVD simples sem cartes. E pessoal, eu também tenho o box do documentário da Discovery Channel A Prova de Tudo. E sabe, gente, é bem legal esse documentário A Prova de Tudo. Nossa, que difícil, hein? Deixa eu ver. Nossa, tá preso, hein? Pronto. E esses são os DVDs da sexta temporada de A Prova de Tudo. Vamos ver. Parte da frente, A lombada, Parte de trás, Episódios, Sinopse, Classificação, 12 anos, e Sinopse. DVD simples sem cartes. DVD simples sem cartes. Parte da frente, Lombada, Classificação 12 anos, Episódios e Sinopse. E também, pessoal, eu tenho um outro documentário da Discovery Channel. É um documentário mais antigo, que é Os Impotentes Elefantes, Gigantes Temperamentais. E esse DVD é uma edição especial. E foi distribuída pela TrueTet, tem classificação livre, Parte de trás, Lombada, e Parte da frente. DVD simples sem cartes. Também tem até o DVD do filme Operação Tigres de Bengala. E é da Discovery Channel também. E foi distribuída pela TrueTet. Lombada, Parte de trás, DVD simples sem cartes. Também, pessoal, eu tenho um DVD do O Fascinante e o Mundo dos Golfinhos. E é da Discovery Channel. E foi distribuída pela PlayArt Home Video. Lombada, Parte de trás, Classificação livre, DVD simples sem cartes. E também, pessoal, eu tenho um DVD do Dinoplanet. Na verdade, são dois DVDs, porque cada um tem dois episódios cada. Porque, na verdade, são quatro episódios. E sabe, gente, esse documentário sobre dinossauros é bem legal. Parte da frente, Lombada, Parte de trás, Episódios, Sinopse. E esse documentário, ele foi dublado pelo Celton Mello. DVD simples sem cartes. E também, pessoal, eu tenho outro DVD do Dinoplanet, da Discovery Channel. Lombada, Parte de trás, Episódios, DVD, com encarte. Vamos ver o encarte. Esses são os documentários. Arte do disco. E também, pessoal, eu tenho um DVD do documentário Quando os Dinossauros Reinavam na Terra. E sabe, gente, esse documentário é bem legal. Lombada, Parte de trás, Sinopse, DVD simples sem cartes. Gente, eu tenho um DVD do documentário Testemunha Ocular de Jesus. E sabe, gente, esse documentário é muito bom. É da Discovery Channel também. Lombada, Lombada, Parte de trás, Sinopse, DVD simples sem cartes. E também, pessoal, eu tenho os dois DVDs do documentário da Discovery Channel Reescrevendo a História. Reescrevendo a História. Quem não sabe, o documentário Reescrevendo a História, ele recebeu também um prêmio Emmy. É, porque são dois episódios. Um fala sobre a morte da princesa Diana e outro é sobre o assassinato de John Kennedy. Lombada, Parte de trás, DVD simples sem cartes. Parte da frente, Lombada, Parte de trás, DVD simples sem cartes. E também, pessoal, eu tenho um documentário da National Geographic que é A Evolução da Humanidade, Armas, Germes e Aço. É, e também tem até um outro DVD que eu ainda não tenho, que é o volume 2. Esse é o volume 1. Parte da frente, Lombada, Parte de trás, classificação livre, DVD com encarte. Nossa, Cavaleiros do Zodíaco, Teletubbies, JJ e o Jatinho, Cone e a Vaquinha, Caillou, e até os outros documentários da National Geographic. E também, pessoal, eu tenho o DVD, o código da Vinci, que é o documentário da National Geographic, que foi distribuído pela Play Art. Ah, e também esqueci que a Evolução da Humanidade também foi distribuído pela Play Art. E dá pra ver que o DVD tá com luva. Parte da frente, parte de trás, DVD com encarte, e mostra os outros DVDs da Play Art. Clifford, Caillou, Cone e a Vaquinha, Yu Yu Hakusho, Mega Man, e até os outros documentários da National Geographic. E também, pessoal, eu tenho um documentário, o Evangelho de Judas, que fala sobre o Judas Iscariotes da Bíblia. E esse documentário é baseado em um evangelho apócrifo. E dá pra ver que tá com luva. Mas tem que tirar com muito cuidado pra não danificar a luva. Parte de trás, sinopse, parte da frente, lombada, e também o DVD tá com encarte. E aí que tá com encarte. E aí uns que 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 E também pessoal, eu tenho um documentário da National Geographic, O Pinguim Imperador, que também foi distribuído pela PlayArch, e sabe gente, esse documentário é bem legal. Parte da frente, lombada, parte de trás, DVD com encarte. Ciaçai, As Espiãs, Cavaleiros do Zodíaco, Teletubbies, Poco, eu lembro que esses desenhos Poco já passam no Discovery Kids. JJ já tinha, Clifford, ah, eu assistia muito esse desenho. Kayu, Yu Yu Hakusho, Mega Man, e até os outros documentários da National Geographic. E também pessoal, eu tenho o BOX, Segunda Guerra Mundial, Segredos que Mudaram o Rumo da Guerra. Esse aí é o volume 2. É, eu ainda não tenho o volume 1. Vamos ver... A Procura do Submarino I-52, lombada, parte de trás, DVD simples e encarte. Eu também tenho até o DVD do documentário Em Busca do Návio de Guerra Bismarck, lombada, e também a parte de trás. DVD simples e encarte. Vamos ver o encarte. Aprocura do que faz tese se passar a partir. Ah, vamos ver, vamos ver... Aprocura do Návio de Guerra Mar parlez. Pessoal, essa foi minha coleção de DVDs de documentários E eu espero que um dia essa coleção cresça E pessoal, e é só isso Mete o dedo no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo E pessoal, mais uma coisa Mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto